O que é isso? Eu sou camisa nobre, titular você é banco Cê tá ligado mano, olha só, é sem B.O. Eu sou fenomeno, boto fé no menor E aí, cê tá ligado mano, com sentido fenomeno Fé no mesmo sentido E aí, eu vejo aqui rimando sem vacilho O braga que rimando é trocadilho e trocadilho Tá ligado mano, rimando no proceder Cê tá ligado mano, porque a rua não é nós A rua que sou eu, eu sou de quebra Você que é quebrado, meu mano cê não passa de um playboy E aí, o verso rimando aqui rimando O verso aqui rimando, olha só o que eu falo Cê tá de prato, eu corto sua cabeça e boto tua cabeça no prato É isso então, tem resposta do outro lado Trinta segundos para a torre, vai que vai E vamos puxar uma energia aí família Sinceramente né meu mano, cê desmerecer Cê é no menor, não tenho fé aqui em você Cê sabe né moleque, pra mim você é um merda Sinceramente chapa, cê não passa de um comédia Cê quer que ia ter, nem fala merda Uma pergunta, quem te chama pra te dar pião na quebra Cê sabe dessa fita moleque, cê se arrepende Por isso que a firma agora entra na sua mente Cê quer falar quebrada, ô, seu Zé Bovinho Cê gostou da piqueira pra pedir cheirinho Sinceramente mano, esse é o filho É isso mesmo O que cê tá falando tio, viajando Terminou, volta, trinta segundos Vai Sinceramente aqui nós é que eu argumento Cê é menor, cê é no tamanho e também é no talento Por isso cê vai vendo que chega no sapatinho Cê vai vendo meu mano como eu tô num só caminho Cê vem falar merda aqui logo para os dois Cê tá ligado mano, cê é nóia do Dolores Por isso cê vai vendo chapa, cê vai pra torre Eu te chuto lá da porra e cê caiu, tô com um molde Cê vai vendo mulher louco que agora é só pipoco Cê quer trocação, então depois não é trocaçoco Cê quer até vir aqui, vir pagar de louco Só que é rima improvisada em você essa pipoco É isso aí, tem resposta do outro lado Trinta segundos para a praia com Ai que vai Tranquilão meu mano E mano aqui agora eu peco essa bala de troia Eu não sou nóia meu mano Eu que vendo droga É você que foi bebendo e deu droga E saiu como nóia Cê tá ligado mano, nesse verso E mano aqui rimando Você pensa no jogo, besteira Cê tá ligado mano, eu que tava vendendo pica Tava vendendo o porro e o comédia pediu uma carreira E aí, cê tá ligado mano, tá tranquilo E mano aqui rimando porque a rima sempre vaza Cê tá ligado mano, cê quer pagar de vida louco Fez uma tatuagem, sua mãe te expulsou de casa E aí, cê tá ligado mano, sem vacilo E mano aqui meu mano, eu não manco Você que é branco, encher um branco Minha nossa senhora